O Sesc Bom Retiro Tenho o prazer de apresentar Os Sete Gatinhos Tragédia Carioca em Três Atos Uma obra de Nelson Rodrigues de 1958 Personagens Bibelô Aurora Gorda Débora Senhor Noronha Arlete Hilda Silene Seu Saúl Doutor Portela E Doutor Bordalo Estrelando Ionara Natália Neves Glória Gonzales Monique Ferreira Thaís Chagas Talita Bonfim Vitória Souza Gabriele Lima Léo Granha Keila Fonseca Dine Queiroz Carlitos Tostes Mariana Soares Brício Leão E Teresinha Oliveira Merda 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 Primeiro ato Primeiro quadro Aurora conhecer a Bibelô na véspera Ele estava de branco E diga-se de passagem Foi o terno engomado Fresquinho da tinturaria Que primeiro a impressionou Era um rapaz taludo De vinte e cinco a trinta anos Largo de costas Um bigodinho aparado e cínico Uns lábios bem desenhados para o beijo E os olhos de um azul inesperado E violento Usava a camisa fina transparente Entreaberta na altura do primeiro botão Vendo-se a medalhinha de um santo qualquer Durante a ação Bibelô beija constantemente a medalhinha Aurora e o rapaz conversavam em cima do meio fio Enquanto não vinha a condução Moravam ambos no Grajaú E esta coincidência foi uma facilidade a mais E quando veio o ônibus Apinhado Viajaram em pé Cada qual pendurado na sua argola Depois Ao despedirem-se Ficou marcado um novo encontro Para o dia seguinte Agora Viam-se pela segunda vez Aurora saíra da autarquia Onde trabalhava cinco em ponto Encontrou-o na esquina combinada E novamente De branco Bibelô inclina-se Lindas Acha? Você fica um estouro de azul Merci Qual é o programa? Vila de ônibus Queres um palpite? Palpite É o seguinte Em vez de ônibus ou lotação Podia-se ir de bonde De bonde? Assim a gente ia sentado Batia-se um papinho E outros bichos Topo Então vamos embora Antes que eu me esqueça Uma coisa que eu estou para te perguntar Desde ontem Por que o pessoal te chama de bibelô? Bem É porque Acho o apelido tão não sei como Me chamam de bibelô pelo seguinte Tem uns caras que acham que eu dou sorte com mulher Gosto do seu cinismo Espera? É Vou ler outra ideia Olha a hora É cedo Diz Primeiro responde Você é corajosa? Que espécie de coragem? Coragem pra ir a um lugar Assim Assim Tira a mão Vai? Onde? Lá Depende Ia ser bacana Onde é? Copacabana Longe De táxi a um pulo E olha Tem vitrola Põe uns discos E ouve-se uma música Só? Te dou uns beijinhos E pronto Só uns beijinhos E nada mais? Lógico Vocês homens Que escuro O apartamento não é meu É de um amigo que está fora Ele me deu a chave E além da chave Tem ferrolho A gente fecha por dentro Não há menor perigo, sua boba E o edifício é residencial Descrepíssimo Que ideia você faz de mim? Ideia? Como? A melhor possível Aurora Mentira Você me viu ontem Pela primeira vez Numa fila de ônibus Eu nem te conheço Te conheço? Fala Não me conheces, Aurora? Nem sei onde você trabalha Não seja por isso Te conto já A minha vida todinha Olha Trabalhei na PE E me puseram de lá pra fora Por quê? Dei uns tiros num cara Fogou comigo e já sabe Morreu? O cara? O cara? Não sei Não quero saber E tenho raiva de quem sabe E agora? Tô parado Até ver que bicho dá Você é casado? Sou Logo vi Por quê? Quando gosto É de um cara casado Bem Mas a minha patroa fez uma operação Tirou o útero Ou vários e... Não sente mais prazer É Deixou de ser mulher Chato pra burro Como é? Vamos? Eu não Absolutamente Passamos lá meia hora No máximo Você entrou de sola Meu filho Eu? Já quer me empurrar pro apartamento Sem nenhum romancezinho Aurora, escuta Se por acaso Eu fosse esse apartamento contigo Vamos imaginar E meu pai? Você me interpretou mal Não me compreendeu Compreendi sim Mas responde E meu pai? O que é que tem teu pai? Meu pai me ajudou muito Antigamente não ligava Mas agora Descobri uma tal religião Teofilista Acho que é Teofilista Dá cada bronca Menino E virou vidente Ué Vidente? Vidente sim senhor Ouve vozes Enxerga vultos do corredor De amargar Olha Você quer saber Quem é meu pai? Vou te contar uma Que vai cair pra trás Duro Depois que ficou religioso Não admite papel higiênico em casa Acha papel higiênico Um luxo Uma heresia Sei lá Quer dizer Um casca de ferida Meu pai? Estou besta Como meu pai nunca vi E lá na câmara Não faz graça pra ninguém Que câmara? Dos deputados Ele é o que lá? Funcionário Vem cá Se teu pai trabalha na câmara Talvez tenha influência Quem sabe se teu pai Não podia arranjar uma marreta Pra eu voltar a pé Lá ele é funcionário importante? Bem E? Contínuo Sei Quer dizer que é um apartamento Você não vai? Não Paciência Agora que você vai? Até logo Vem cá Minha filha Eu não forço a natureza de ninguém Nem é meu feitio Quer muito bem Não quer Tanto faz Bye bye Escuta E se eu te disser que mudei de opinião? Batata E se eu te disser que eu gostei de ti? Duvido Sabe que você fica muito bem de terno branco? Ontem eu te vi de branco e hoje também É o mesmo terno? Outro Só uso branco Tenho dez ternos como esse em casa Põe um por dia, chova ou faça sol Que bom Vamos ao que interessa Você vai ou não vai? Presta atenção Eu me lembrei que hoje Há uma sensação noturna na câmara E papai chega tarde Disponho de mais tempo Até que enfim Puxa Mas calma Você tem dinheiro? Como dinheiro? Tem? Algum Quanto mais ou menos? Mas finalmente Qual é o drama? Não há drama Eu sou assim De veneza Percebeu? Quando cismo com camarada Já sabe Topo qualquer parada E tarei Não sei Se por você Se pelo terno branco Sei lá Resolvi ir a um apartamento contigo Pronto O diabo é encontrar um táxi A essa hora Mas os 500 cruzeiros você tem Não tem? 500 cruzeiros? Meu filho Eu costumo cobrar 1.500 2.000 E até 3.000 cruzeiros Pago só pelo quarto 500 Mas como você arranja o apartamento Dá só 500 Tá bem? Vem cá Olha pra mim Pronto Diz Diz Você quer tomar dinheiro de mim? 500 E pode chamar o táxi Está de porre? Menos não posso Nem um tostão Escuta Gostei de ti Te digo mais Um terno branco Fresquinho Da tinturaria Me foi maluca Doida Mas eu preciso dos 500 cruzeiros Preciso Ouviu? Tenho despesas fixas E prometi a mamãe Palavra de honra O dinheiro não é pra mim Minha filha Nunca dei um vinte A mulher nenhuma Nem dou A Aurora Que estava agarrada a ele Desprende-se No seu despeito de fêmea Já sei Elas é que te dão Ou isso Você tem toda a pinta de cafetão E daí? A Aurora Tem uma pane de vontade Agarra-se A bibelou novamente O diabo É que eu gosto de ti Assim mesmo Então vem Bibelou puxa Pequena Olha um táxi Vamos apanhar aquele Os dois correm A Aurora vai puxada Mas de graça não Meu filho Barata Ribeiro Nossa amizade Ah Eu preciso ter sempre Uma mulher na zona Mas eu não sou da zona O que que há? Azar o teu Não sei por que Porque é gostar mesmo Eu só gosto de mulher Bem escolachada Queres ver um Exemplo Arranjei um broto Espetacular Tem um corpo E que corpo E uns 17 anos No máximo Virgem? Era Mas já sabe Foi comigo no apartamento Começamos naquele negócio Fiz o serviço completo Mas é uma menina Tão purazinha Que eu fico pensando Ora bolas Menina de família Não sei Me chateia Jura que não gosta desse broto Jura Caindo por cima de Aurora Como se o automóvel Tivesse feito uma curva fechada Curva gostosa Que se eu gosto Sei lá Mas o broto me adora Me põe nas nuvens Jura por Deus que não gosta do broto Olha Por Deus Jurar por Deus? Eu não acredito em nada Quer dizer Apanhe o santinho no pescoço Só acredita nesse aqui Então jura pelo santinho no pescoço Jurar não juro não senhora Mas dou a minha palavra Eu prefiro assim Como você que tem um quê de mulher da zona? Mulher da zona vírgula E que mania Eu faço a vida Mas não é com qualquer um Só com conhecidos Ou então com pessoas apresentadas Moro com os meus pais E tenho que dar satisfações à minha família Tenho emprego no instituto E minha mãe sabe dos meus arranjos Mas meu pai nem desconfia É chato ser gostosa Fica quieto E olha Tem que fazer tudo muito escondido Numa moita danada Não vai todo dia não Duas ou três vezes por semana Assim entre cinco e oito da noite Mas o que você não sabe Nem imagina É por que eu dou os meus pulinhos Chega pra cá No pescoço não Que eu fico Olha só Estou gelada Aqui não Olha o chofer Deixa eu te contar A minha vida dá um romance Vai escutando Lá em casa Nós somos cinco mulheres Da penúltima para a caçula Houve um espaço de dez anos As quatro mais velhas Não se casaram Sobrou uma linha Que está agora com dezesseis anos No melhor colégio daqui E essa nós queremos Fazemos questão Que se case direitinho Na igreja De velho Grinaldo E tudo mais Nós juntamos cada tostão Para um chovão Hoje ninguém dá bola Para a virgindade Não dá você Mas nós damos Ora Que teoria Também uma coisa eu te digo O casamento de mania Vai ser no estudo Nem filha de mataraz Compreendeu? Posso vender meu corpo E tal e coisa Mas o dinheirinho Vai direto para o enxoval Eu fico só com o internato do emprego Bibelô abruma-se no táxi Estamos chegando Não é para mim os 500 cruzeiros É para o enxoval da maninha Aquele edifício Ali Logo no segundo andar Todo dia Eu preciso levar para casa Uma certa quantia Pode encostar à direita Paga o táxi Eu? Estou duro Bibelô salta do carro Vem cá Estúperfata A Aurora abre a bolsa Babucia a pergunta Quanto? 93? Entrega cédulas amarrotada ao chofer Desesperada sai do carro Bibelô espera na porta do edifício Bonito papel Não tenho níquel Ora veja Bibelô puxa a Aurora pelo braço Vamos entrar Aposto que o broto você trata na palma da mão Dá um beijo Aqui Não tem ninguém Então rápido Beijam-se ali mesmo com desesperado amor A pequena tem um soluço no seu deslumbramento de fêmea Cão Vamos pela escada São só dois andares Bibelô puxa pela mão A Aurora ainda resiste Os 500 cruzeiros São para o enxoval Não chateia Pelo menos o dinheiro do táxi 93 cruzeiros Não quero conversa Vamos embora A Aurora deixa-se intimidar por uma vontade mais forte Acompanha Bibelô Caminham circularmente como se estivessem escalando os dois andares Entram no apartamento O broto também veio aqui Naquela cama Começa o breve e desesperador balé do ato amoroso Os dois estão se despindo Arrancam de si roupas Bibelô que teoricamente tirar o paletó e a camisa Apanha o revólver de verdade Ofegando Esvazia as balas do tambor O que é isso? Já disseram que uma mulher da zona ia me dar um tiro E se você quiser me matar Atira Anda Atira com o revólver sem balas Bibelô ri bestialmente Joga fora o revólver e põe as balas em cima de qualquer móvel Para todos os efeitos Arrancam todas as roupas Estão nus Que tal a classe? Seu páreo para o teu broto? Numa alucinação Trincando os dentes de volúpia Vem Vem, seu cão Bibelô beija o santinho do pescoço Então À distância Sem se tocarem Vivem o bárbaro desejo Súbito a aurora Começa a rir Numa metonha histeria Esganiça Estilhaça o riso Me xinga Me dá na cara Fim do primeiro quadro